Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de lado, toma sequência de vapo Eu te pego de frente, DJ